Fala aí, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra e hoje eu vim aqui para ajudar você a resolver aquele problema de infiltração das batidas da chuva aí na parede da sua residência. Dá uma olhada aqui, nós vamos começar a pintura dessa parede. Toda essa parede aqui é um salão comercial, um paredão de 4 metros. A única maneira de você resolver o problema da infiltração quando chove é passando uma tinta impermeável. A tinta impermeável vai segurar a umidade e não vai passar para o lado interno da residência. A tinta que eu vou usar é essa aqui, dá uma olhada aqui, o Pro Telha. O Pro Telha é uma tinta impermeabilizante e também é uma tinta de acabamento. Ele é super indicado para telhas, para telhado e para a parede de alvenaria. Antes de fazer a aplicação do Pro Telha, eu vou utilizar a base preparadora. Essa aqui é a base preparadora, também da Dry Leves. Para quê? A base preparadora é o que vai preparar a parede para receber a pintura, beleza? Então ela vai dar aquela selada na parede. Antes de começar a pintura, você precisa remover todas as rebarbas, todos os restos de massa que finam, os respingos de massa, com o auxílio de uma espátula. Também vamos precisar do pincel para fazer os recortes, onde o rolo não pega. E outra dica fantástica é essa aqui, você utilizar o rolo antigotas. Para quem é iniciante e vai começar a fazer uma pintura pela primeira vez, este é o rolo indicado. Quando você for comprar aí, use, peça para o vendedor, esse rolo aqui, o antigotas, beleza? Depois que você arrapou todas as sobras de massa, os respingos que ficam na parede, você vai entrar com essa lixa. Essa aqui é uma lixa 80. Essa lixa você vai tirar as marcas que ficou ali, imperfeições, alguma onda que ficou na parede e deixar ela o mais reto possível, o mais perfeito possível para nós entrar com a aplicação da tinta. Então essa aqui é uma lixa 80. Aí eu indico essa aqui que é para ferro, que ela é mais resistente. Ela vai desgastar menos quando você estiver fazendo a preparação da parede. Então você prepara a parede, lixa, passa uma vassoura para depois entrar com a base preparadora. Esperou 4 horas que você aplicou essa base preparadora e você entra com o ProTelher, a tinta impermeabilizante e térmica. A dica é o seguinte, está com problema aí na sua casa, ou você terminou sua construção e quer passar uma tinta de qualidade, utilize essa tinta impermeabilizante. Ela dá acabamento e também impermeabiliza. E outra, ela é uma tinta também térmico-acústica, ou seja, ela não deixa passar o calor do sol que bate aqui na parede para o lado interno. Então é uma tinta fantástica. Sabe onde você encontra essa tinta? Lá na loja online Escuto o Véio. É www.escutoveio.com.br Está passando aqui na tela agora para você o endereço da loja online e eu vou deixar aqui para você aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Aí meus amigos, dando continuidade ao vídeo aqui da pintura da parte externa do salão. Nossos amigos pintores estão aqui já colocando essa lona aqui para proteger e para não respingar na janela. Depois já vai vir dando sequência aí para iniciar a pintura. Passar a base preparadora e depois o proteger. Aí meus amigos. Nosso pintor que já está passando a base preparadora. Este é o primeiro passo para fazer a pintura aqui na parede externa. A base preparadora ela sela e já impermeabiliza a parede. Deixa a parede pronta para receber a pintura. Aqui é a base preparadora. Pronto para uso. Só dar uma mexida e fazer a aplicação. Como eu falei para você, no vídeo de hoje você vai ver uma forma bem prática para estar resolvendo o problema das infiltrações das batidas da chuva na parede. com esse procedimento aqui passando a base preparadora e o proteger depois fica 100% impermeável a sua parede. Já foi colocada essa lona aqui com a fita crepe nas janelas para evitar que caia a tinta nelas. e aí já foi colocada e aí e aí Aí meus amigos Dando continuidade ao vídeo aqui Da aplicação do ProTelha Como você viu no início do vídeo Já aplicamos aí A base preparadora Para preparar a parede Agora o pintor vem aplicando a primeira demão aqui Do ProTelha Esse é um cinza bem claro Como vocês podem ver aí Primeira demão já fica uma excelente cobertura Como eu falei para vocês Para ficar um serviço bem bacana É bom vocês dar 3D mãos Desse produto Aí fica excelente A parede fica impermeabilizada Vou mostrar aqui de perto para vocês Aqui E aí 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 Olha aí como é que tá ficando a pintura do salão comercial. Primeira de mão aí do ProTelha. Tinta impermeabilizante da Dry Leves. Vou deixar pra você aqui na descrição a loja online do Escuto Velho. Pra você ver lá os principais produtos da Dry Leves. Aqui eu usei a base preparadora. E agora estamos com a aplicação aí do ProTelha. Bom meus amigos, dando continuidade ao passo a passo. Olha, nós estamos mostrando pra você como é que faz a aplicação aqui do ProTelha na parede. Aqui já foi finalizada aqui a terceira de mão. Como eu falei pra você, é uma forma fácil de você evitar a umidade aqui da batida da chuva. Com o ProTelha, a aplicação do ProTelha, você impermeabiliza a parede e dá acabamento. Dá uma olhada, eu tô aqui com um litro d'água, só pra você ter uma noção de como a tinta é eficiente. Dá uma olhada, chega mais perto pra você dar uma olhada. Olha só que legal. A tinta repele a água. A chuva bate aqui e desce. Isso é muito interessante. Olha só meus amigos, o resultado da pintura com o ProTelha. Então você que tem problema da parede que tá dando infiltração da batida da chuva, a água da chuva na parede, assim você resolve o teu problema. Pode ser uma parede velha já. É só você passar a base preparadora e passar duas ou três demãos aí do ProTelha. Como você pode ver, aqui já foi finalizada a terceira demão. Olha meus amigos, como você pode ver, aqui no fundo já passamos a terceira demão, já está finalizada. Como você pode ver, fizemos um teste ali. Agora aqui falta a terceira demão, porque com a primeira e segunda demão, ainda ficam algumas marcas. Então pra você ter um acabamento 100%, nós indica a passar três demãos aí do ProTelha. Pra ficar um resultado bem bacana mesmo. Então é isso aí, vamos finalizar o vídeo. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra fortalecer o canal aí, comenta aí embaixo. No vídeo de hoje foi mostrando pra você uma forma fácil de você resolver problemas de infiltração, em paredes aí que sofre com as batidas da chuva direto e daquela infiltração no lado interno da residência. Então a forma fácil é você passar uma base preparadora aí e vir com essa tinta que é o ProTelha. É uma ótima tinta. Serve pra parede e também serve pra telhado, se você precisar impermeabilizar um telhado, ela também é indicada. E tem várias cores. Você encontra ela lá no site Escuto Véio, vai estar na descrição do vídeo pra você aqui. É www.escutoveio.com.br, beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Fique na paz meus amigos e até o próximo vídeo. Fui!